E com este clima de felicidade no meio da taverna, que começamos mais um vídeo, peraí, não é tão feliz assim, porque um soldado acabou de ser morto, e este é Castle Crashers, isso, Castle Crashers, tem muita dificuldade de dizer o nome, e estou aqui com o Pantera. Oiê! Opa! Então, pessoas, é a primeira vez que eu jogo, literalmente, acabei de comprar, porque na Summer Sales estava menos de 10 pila esse jogo, e eu sabia que o Pantera tinha, então, bora. Pantera, você é nosso guia, o que tem que fazer nesse jogo? Você que sabe. Agora ele tem que subir, vambora. Só matar. Obrigado pelas instruções, mestre. De nada. Ó, mestre. Basicamente, é só isso, é subir, 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 subir. Aí tem mais o que está ali. Descreva o que está acontecendo, Pantera. É. Ele pegou o cristal, e ele é mau, ele foi embora, e o nosso rei, tipo, tá lá aqui em cima, gritando que ele tem dente. Ele tá, pega o meu dente e volta! Aquele cristal é o meu dente! E aí, ele tem que pegar o dente dele. Beleza. Vamos lá, então. Ele queria fazer uma dentadura de cristal, é isso? Ai, não deu. Exatamente. Opa, esse final vai matar. Será que eu sou uma pessoa mau por isso? Eu acho que você é. Então, olha só. Quando eu aperto o R2, eu solto um vaporzinho de trás de mim. Seria um pum. O que significa isso? Seria um pum. É magia, é magia, magia. Você segura esse botão ali, depois eu aperto o triângulo. O que é que tu faz aí? Ó, ele ataca flecha, a Pamis ataca raio, e eu ataco gelo. Incrível. Incrível. O jogo é incrível mesmo. É incrível. Eu posso melhorar o meu bonequinho, botar a espada diferente? Pode. Você vai poder mudar as espadas depois. Porrada, porrada. Muito bom, porque eu tô com um pedaço preto de alguma coisa. É um pedaço preto de pau. Cara, sei lá, pra mim parece um facão mal feito, sabe? Pode ser também. Esse é o nosso princesinho. Tô louco. A outra ali, arrastando a cara no chão. Arrastada, nossa, coitada. Sofrida. Esse jogo é muito engraçado, cara. Esse jogo é muito engraçado, muito bom. Vamos descobrir isso. Pera, pera, porque a Pamis desconectou o controle aqui, mas já voltamos à normalidade. Ah, bichos, bichos. Mata. Gelo, 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 gelo. Fletch isso. Fletch isso. O que que esses caras são? Eles são orques? Os orquesinhos. O que parece? Os orques fofos. Solta muito magia. Nossa, muito, muito. Bora aí. Ele morre. Nossa, imorível. Eu digo que eu interferi mesmo, vocês não conseguem. O golpe é bom mesmo. Ah, eu sou o lugar mais feio, se ele é o corrente do jogo. Vamos matar tudo agora. Tá bom. Acabei de começar o jogo aqui, tô ensinando o Pantera como jogar, putz. Ah, fica chato, tá aí, né? Nossa, eu não consigo acertar os golpes direitos. Tu ensinou o poder. Deve ser nada. Vê se ele, né? É pra te ver o quanto ruim que é. Ô, putz, por que que tu tem um arco ali, cara? Porque se você não é assim, começa com o arco, cara. Tá aí, eu começo com nada? A gente é pobre. Pô, ali, tá ali o quadradinho do Pantera do Marco e o meu, nada. Será que não dá pra ignorar esses caras e simplesmente avançar? Não, não dá pra matar eles. Mas a gente tem que matar. Nossa missão é matar. Entendi. Não, a nossa missão é pegar o cristal e voltar. Tipo, será que se a gente falasse com o cara com o dente do rei? Será que se a gente falasse com o cara de boa? Ô, é o seguinte, cara, o rei gostava muito daquele cristal. Será que não dá pra devolver? Ele vai dizer assim, não, tu acabou de matar meio exército. Eu quero essa espada. Não, mas é 32 de gol, você tem 5. Ah, que triste. Então não quero comprar nada. Prefiro não comprar. Próxima fase! Mata, continua matando. E é isso, o jogo todo. Deixa eu até, pô, dar uma baixadinha no áudio desse jogo que eu tô todo satisfeito. Muito satisfeito com o áudio do jogo. É, sabe, eu acho que ele tá meio alto aqui, áudio settings aqui. Então eu baixei de settings. Music volume. Baixei um volume legal. Deve baixar um pouquinho do efeito. Show! Pronto, agora podemos jogar melhor. Yeeey! Ô, que que é isso, véi? Olha, meu Deus, tava matando ali. Nossa, tava socando o nosso amigo. Que é bem parecido com Pantera, na verdade. Pois é? É, eu sou um bonequinho genérico. Eu sou um bonequinho genérico. Você é um bonequinho genérico. Ah, pega uma arma nova, pega a minha espada aí, louco. Queria. Ô, louco, queria... Ah, show, aqui, ó. Minha espada deixou de ser um pedaço preto de qualquer coisa. Parabéns. Pra virar um pedaço enferrujado de qualquer coisa. Ô, eu sei defender agora. Olha, eu boto o escudinho, ó. Aêêêê. É, tem essas habilidadezinhas que você vai ganhando. Morram, morram, orques. Não sei por que que eu tenho que te odiar, mas eu te odeio. Show. Vai ter um mini-boss agora, hein. Mini-boss, mini-boss. Ô, louco. Não, agora não. Calma aí, eu confundi. Daqui a pouco. Ô, tem um cara aqui com o saco de pão na cabeça. Ô, tem um novo bumbum agora. Eita. Ah, não, é tu que tem. O Pantera ganha tudo, eu não. Não, mas tem de level, cara. Ele não sabe jogar. Por quê, Pantera? Por quê? Porque eu sei jogar. Eu tô congelando todo mundo aqui. Ah, ninguém congela. Os caras como eu congelam. Não consigo. Aí, o arco aí, ó. Aí, ó. Ah, não, já era. Agora já era. Só descobri. Só descobri. Já descobri. Quero ver agora. Agora já era pra todo mundo. Quero ver. Pô, a Pumis tá roubando todas as moedas da gente, tá ligado? Eu sou... Sou ladrona, sou ladrona. Só flechada. Só flechada no joelho. Porra. Ó. Agredito, foi agredito. Aê, Pumis ganhou o arco também. Aê. Agora é só fuzilar os caras com o arco. Cadê o arco? Já pegou? Só apertar B agora. Ah. Agora é o chefe, hein. Quer dizer, é Big Boys. Só apertar B e feito condenado, gente. Ah, é. Você leva por porrada. Agora eu peguei. Nossa, eu dei uma cabeçada. Eu não mori, cara. Isso é muito bom mesmo, hein. Só flechada no joelho. Só flechada no coração. Eu miro especificamente no joelho. É a flecha do seu coração. Opa. Opa. Esse é o mini-boss, cara? É o mini. Esse é o mini-boss. Mini-boss. Cara, imagina o tamanho do boss normal. Não quero imaginar, não. Olô. Onde é que você tá? Não sei. Eu tinha sumido. Ai, meu Deus. O lobo faleceu. Não, eu tô atacando gelo nos caras aqui. Tô dando gelo neles. Tô esnubando. Você tá dando gelo neles. Isso. Que daí eles aprendem a respeitar. Ah, meu Deus. Ah, depois você é espelado. É, esse cara me atropela o tempo todo. Nossa, eu tô tomando muito, cara. Nossa, olha a minha vida que bosta que tá. Opa. Opa. Deixa eu dar uma fugida aqui. Vou ficar só atirando flecha. Tomei, tomei. Ah, e aí? Quase. Ah, eu tô atropelado de novo. Ah, eu vou ser atropelado. Tô vivo? Tô vivo. Tá vivo. Tomei, tomei. Nossa, eu acho que eu caí e morri. Você morreu mesmo. Nossa, eu tenho que ficar atrapalhando o Y. Quanto tempo? Pronto. Bastante. Eu podia ter recuperado o seu HP mais, mas eu fiz menos. Não quis. Você não quis, entendi. Não, eu fiz merda mesmo. Eu esqueci o que eu citava. Destrói. Toma, 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 toma. Morreu. Bichão mecânico, tecnologia, meu ovo. Negócio é porrada. Negócio é espada no peito aqui, ó. Cabeçada no Zork. A agressividade aqui, ó. A agressividade humana. Morri de novo. Morri de novo. Calma, agora eu vou te explicar o HP, na moral. Eu tô jogando o coraçãozinho no meio, tem que apertar o Y. Ih. Vai, Poms. Deu ruim. Calma, gente. Tem que se estivesse te batendo aqui. Tá me batendo. Ai. Não sei. Isso. Ai, consegui. Show, metade da vida. Eu tô na metade da vida. Muito bom. Acho que eu amassi que eu vou te recuperar a metade da vida. Não, é igual na vida real, né? Quando tu leva uma espada, uma espadada no teu coração, é só fazer uma massagem cardíaca que tá tudo certo. É, sempre assim. Claramente. Ah, o cara me cortou no meio. Beleza, junta um pouquinho aí, eu faço uma massagem cardíaca e tá ótimo. Acho que tá na maçã ali atrás. Eu acho. Então, eu acho que eu que tô mais fodido, né? Pode ir lá pegar. Não tem maçã nenhuma. É, eu acho que já foi a maçã. Ela sumiu, ela tava ali. Ai, como esse Pants é, né? Mas ela trava no tuplo, mentira. Ai, cara, o Pants faz ele voltar só pra isso. Aí que a gente vê... Oh, o cara dormindo! Vamos matar enquanto eles dormem. Vamos matar enquanto eles dormem. A gente é assim, a gente é mal. Não tem essa. Não vai ter descanso. Não vai dormir. Congela. Congelou. Deixa o bloczinho dormir, cara. Não vai ter. Não vai ter uma noite de descanso. Enquanto o meu rei não tiver os dentes deles de volta. Não se preocupe, rei. Você terá seus dentes. Obrigado, meus cavaleiros. Meu Deus, você morreu? Estou escutando sua voz, rei. Eu estou falando por telepatia porque eu sou um jumento. E eu peguei a maçã verde sem querer. A culpa é do rei, não é do Pantera. Ah, entendi. Então tudo bem, pô. Eu ia matar o Pantera, mas já que o rei está falando que está tudo certo, então tudo bem, querido. Eu perdoo o Pantera. Ele é burro, mas ele não sabe o que faz. Até mesmo você admite, hein? Então tá bom. Eu admito, sim. Então, então, então beleza. Tudo bem. Pô, olha só a diferença de dinheiro nosso com o da Pantera. A Pantera está roubando, cara. Eu não estou entendendo. A Pantera está roubando o nosso dinheiro, Pantera. Você vai deixar isso? Não estou, Pantera. Eu estou pegando. Ele está no chão. A Pantera está roubando. Está no chão, eu pego. Ladrão. 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 Toma flechada, toma flechada. Toma gelinho, toma gelinho. Toma espadada, toma espadada. Pronto. Ah, pega aí, Lugo. Já era. A Panis roubou de roubou. A Panis é ligeira, cara. Não pode dar uma bobeira. Opa. Eu roubo. Olha os caras lá no fundo. Briga, briga, briga. Briga, briga, briga. Bom, mas o mini boss parece ser melhor do que isso aí. É. Nossa, parece que está tenso. Será que é uma flechada atingir ele? Eu acho que sim, né? Mas matar... Nossa, me deu um socão. Nossa, tomou muito. Cara, ele tem uma porta que ele usa como escudo, cara. Como que eu vou respeitar um cara assim? Aí não dá, né? Nossa. Oh, estou dando um tapa na cara dele, olha. Está grandinho, velho. Poxa. Oh, ele dá um golpe, uma carambota, uma pirueta. Acho que ele desligou de novo, mano? Sim. Matou o Lugo. Nossa, eu só morro. Eu sou... Nossa, eu só morro. O Lugo é bom, o Lugo é bom. Ai, que porra. Sai. Ô, Panis, tá ligado? É que ela me precisa de uma arrastada. Panis, mexe, mexe, mexe. Arrastada. Não dá, não dá. Não dá, lógico, isso. Traz aquela princesa que foi arrastada o rosto no chão? O rosto no chão? Ah, sim. Olha ali, ela está enfaixada na cara. Nossa, coitada. Porque ela está destruída, né? Ai, ai. Calma, 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 calma. Au. Ele vai tentando para o meu amigo dele. Ai, caralho. Está vivo, está vivo. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Nossa, é muito difícil mexer essa parada. Nossa, o cara vomitou fogo, velho. Nossa, que agressivo. Mata os bichos que eles topam bichos. A Panis morreu, é isso? Eu estou deitada aqui. Nossa, cara, esse jogo confunde. É muito frenético. Deixa eu tentar salvar a Panis. Vai. Quero ver. Salvei. 72. Nossa, acordei melhor. Opa, tomei na cara já. Morre, seu desgramado. Agrinde, agrinde. Você é grande, mas não é dois. Você é grande, mas não é dois. Dá medo, mas... Vai rotar, vai rotar, vai rotar fogo. Fogo, beleza. Isso é novo. Isso que acontece quando eu bebo cachaça. Ah, tá bom. Tomei, tomei. Muito bom, muito bom. Nossa, eu só estou apertando a letra A. Ah, 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 ah. Só no A, só no A. É, porque ele pula e dá um girinho, ó. Sim, sim. Nossa, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Ah, se protege, se protege. Olha o fogo vindo. Ninguém levou. Nossa, tô bem. Ah, eu não sei onde é que eu tô. Ele me enterra, esse nojento? Sim, é engraçado. Isso, isso. Morre de graça. Olha a vida do chefão indo, a vida do chefão indo. É agora. Ai, 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 não é não. Ah, me enterrou, me enterrou, me enterrou, todo mundo. Ah, todo mundo enterrado. Aí, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu. Show, delícia. Poxa, tava na hora. Aí, banana, quero a banana, quero a banana, quero a banana comigo. Pega, pega a banana. Nossa, dinheiro, riqueza. Dinheiro. Quero, quero, vou roubar tudo. Pô, você tá pegando tudo mesmo, cara? Eu não peguei nada. Pronto, tô pegando agora. Eu acho que eu peguei tudo. Quem pegou mais? Nossa, o Pantera desoluziu. Olha aí, eu tava falando de mim. Ah, a gente tem que lutar pela princesa. Cara, a gente, a gente, nós aqui? É, a gente tem que lutar pela princesa, a gente luta pela princesa. A princesa é minha, é minha. Ah, meu Deus, o que que tá acontecendo? É minha. Como assim, eu já morri? É, só eu e você, Pantera. Quem vai ficar com a mão da princesa? Acho que, acho que é eu. Não, acho que é essa, Pantera. Ah, Pantera, acho que é Pantera mesmo. Nossa, minha cabeça cortada. Nossa, cortou. Ô, Pantera, tudo isso por uma garota. Agora a gente vê quem o Pantera é. Ô, louco. Nossa, um beijo que tem que cede. Peguei. Pegou, pegou. Eu não queria mesmo. Por isso que eu já me matei no começo. É, me recuso. Pô, eu não quero. Me recuso. Então, pessoas, este foi Castle Crashers. Acertou. O Pantera que nos indicou e quase nos obrigou a comprar esse jogo. Inclusive, ele já gravou esse vídeo no canal dele, não é mesmo, Pantera? Sim, esse jogo. Na verdade, o jogo desse jogo foi numa live, eu acho. Eu não queria gravar. Ah, é? Foi numa live? Acho que foi numa live. Acho que sim, é. Muito bem, muito bem. Então, mas tem muitos mais conteúdos semelhantes e parecidos com esse no canal do Pantera. Inclusive, uma série de terror que tá, ó, uma delícia. Uma maravilha. Pra quem tá assistindo, né? Pra mim, tá uma bosta. É, então essa é a maravilha. Ver o Pantera se cagando. Passar vendo. Então, eu recomendo a todos que dêem uma passadinha lá. O link está na descrição. E é isso. Se você quiser ver mais desse jogo, não esqueça de comentar e deixar aquele like maroto. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau.